Vamos abrir no livro do profeta Daniel capítulo 9 versículo 23 Assim que você achar, olha ao teu lado e procure dividir a leitura com alguém que não tem a palavra de Deus Pastor eu não conheço a pessoa que está ao meu lado e ela está sem a palavra de Deus Eu te apresento, é teu irmão, é tua irmã, chega ao lado da pessoa, fala olha aqui que o pastor vai ler O profeta Daniel é um homem que tem um status com Deus Parecido com o de Noé e com o de Jó Este homem que foi levado cativo para a Babilônia ainda novo e envelheceu na Babilônia Foi fiel a Deus em toda a sua vida, no final já praticamente na sua velhice Ele recebe a visita do anjo do Senhor, o mensageiro de Deus, o Gabriel E o Gabriel revela coisas a respeito do cativeiro, a reconstrução de Jerusalém A chegada do Messias, o que aconteceria com o Messias São revelações que vão até o anticristo É uma coisa impressionante Como a gente já conhece a história Fica fácil entender Estas palavras que Gabriel falava para Daniel Mas na época de Daniel elas eram cifradas Pareciam um código indecifrável Mas é impressionante como o que foi revelado aqui para o profeta Daniel Se cumpriu e ainda tem uma parte para se cumprir E se cumpre com precisão de datas É de tirar o fôlego Escute a leitura Gabriel está falando para Daniel No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim Para tu declarar Porque és mui amado Toma pois bem sentido na palavra e entende a visão E aí começa a descrever versículo 24 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade Aqui está falando de Jerusalém e do povo judeu Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados E espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna E selar a visão e a profecia E ungir o santo dos santos Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém Até ao Messias, o príncipe Sete semanas e sessenta e duas semanas As ruas e as tranqueiras se redificarão Mas em tempos angustiosos E depois das sessenta e duas semanas Será tirado o Messias e não será mais E o povo do príncipe que há de vir Destruirá a cidade e o santuário E o seu fim será como uma inundação E até ao fim haverá guerra Estão determinadas assolações Até aqui Tratou do passado E do nosso tempo O versículo seguinte 27 fala E ele Firmará um conserto com muitos Por uma semana Aqui já está falando Do anticristo Esta parte ainda precisa Se cumprir E está para se cumprir É isso que é apavorante A gente pegar um texto Que foi escrito Há cerca de 2.500 anos atrás Ver Que parte dele já se cumpriu Parte está se cumprindo Nos nossos dias E uma parte Está para se cumprir E é esta que eu estou aqui Lendo para você No versículo 27 E ele Firmará um conserto com muitos Por uma semana E na metade da semana Fará cessar o sacrifício E a oferta de manjares E sobre a asa Das abominações Virá o assolador E isso até a consumação E o que está determinado Será derramado Sobre o assolador Esta palavra Que eu estou lendo Para você Que parece difícil Compreensão Me interessa Principalmente Aqui o versículo 26 Versículo 26 E depois das 62 semanas Será tirado o Messias E não será mais E o povo do príncipe Que há de vir Destruirá a cidade E o santuário E o seu fim Será com uma inundação E até o fim Haverá guerra Estão determinadas Assolações Minha gente Nós voltamos agora De Israel Todo ano nós vamos lá Israel é Profecia Pura Revelação Constante Da glória de Deus Ainda que hoje A nação Esteja Divorciada De Deus Ainda que apenas Uma minoria Em Israel Ainda Sirva a Deus Mas de uma maneira Que não agrada Ao Senhor Porque eles estão Orando Para Deus Mandar o Messias Quando o Messias Já veio E pela própria Profecia Do profeta Daniel A gente vê O cumprimento disso Mas eles não creem Não adianta Não adianta Eles não creem Em Jesus Cristo Eles dizem Que Jesus É um Deus pagão Eles continuam Rejeitando Jesus Cristo Mas irão receber O anticristo Como se fosse O Messias Porque eles estão Pedindo a Deus Que mande o Messias Estão suplicando E quando chegar O anticristo Vai enganá-los Com facilidade Porque o que eles Mais querem É paz Com as nações Em volta E com o mundo E o anticristo Vai oferecer Esse acordo De paz Por isso que É assustador Que um país Tão pequenininho Que é menor Do que o estado De Sergipe O menor estado Do Brasil Um país Menor do que Sergipe Cause tanta Comoção Influência E interferência De Deus No planeta Como pode isso É uma coisa Impressionante Mas eu quero Que você Que está interessado Nas coisas Do alto Que tem sede Da palavra Que quer conhecer Os mistérios De Deus 70 semanas Estão determinadas Sobre o teu povo E sobre a tua Santa cidade Para o que? Para extinguir A transgressão E dar fim Aos pecados Porque esse É o grande Problema Entre a humanidade E Deus A causa Do sofrimento Humano E do sofrimento De Deus Também Porque você Acha que Deus Não sofre Com essa situação Eu pergunto Para quem é pai Para quem é mãe Se você Vê o teu filho Num caminho errado Se destruindo Com umas companhias Você dorme Tranquilo? Se o teu filho Não te respeita Não te obedece Não te honra Te maltrata Te ofende Grita com você Blasfema Vira as costas Você fica tranquilo? A mesma situação Vive o nosso Pai Celestial Deus sofre E Deus sofre Por causa Do pecado humano Porque é muito triste Para Deus Ver um filho Ver uma filha Se destruir E não apenas Destruir o seu próprio Corpo físico Aqui na terra Jogando a sua vida Fora Mas destruir O principal Que é a alma Perder a sua alma Deus sofre Por causa disso E a causa Do sofrimento É o pecado Então 70 semanas Estavam Determinadas Porque isso Já aconteceu Na época De Daniel Era futuro Mas para nós Já é passado 70 semanas Foram determinadas Sobre o teu povo Sobre a tua santa cidade Para extinguir A transgressão E dar fim Aos pecados Quer dizer que Da época de Daniel 70 semanas Seria o prazo Para Liquidar De vez O pecado E espiar Iniquidade E trazer A justiça Eterna Ou seja Uma expiação De pecado Que trouxesse A justiça Eterna Que fosse Uma expiação Definitiva Que não precisasse Ser renovada Nem substituída E selar a visão E a profecia E ungir o santo Dos santos 70 semanas É Uma Numeração De anos Cada semana Tem sete anos Então aqui se fala De 490 anos Uma semana De anos São sete anos 70 semanas Vezes sete 490 anos Esse seria o prazo Para Que o povo De Deus Para que a humanidade Recebesse Algo Que extinguisse Olha só Extinguisse Não é quebrar o galho Esconder Ocultar Ou deixar Para lá Relevar Mas extinguir A transgressão E dar fim Aos pecados Acabar Com o poder Do pecado E expiar A iniquidade Quer dizer Um pagamento Que seria suficiente Para liquidar A dívida Da iniquidade E trazer A justiça Eterna Selar A visão E a profecia E ungir o santo Dos santos O lugar Mais sagrado Do templo De Deus Ou do tabernáculo Celestial Aí no versículo 25 Ele fala Sabe E entende Agora preste atenção Desde a saída Da ordem Para restaurar E para edificar Jerusalém Até ao Messias O príncipe Sete semanas E Sessenta e duas semanas Quanto que é Sete semanas Mais Sessenta e duas semanas É igreja Sessenta e nove Sessenta e nove Vezes Sete Que cada semana De anos É composta De sete anos Quantos anos dá Anote isso aí Ao lado Anote Porque é importante Quatrocentos e quatrocentos e oitenta e três anos Você sabe Você sabe que a história da humanidade Ela é contada Antes e depois de Cristo Não é? Então Nós temos Por exemplo Que Nabucodonosor Destruiu Jerusalém no ano Ano quinhentos e oitenta e seis Antes de Cristo Aí O próximo ano Que se conta Quinhentos e oitenta e cinco Quinhentos e oitenta e quatro E vai reduzindo Até chegar ao ano zero E aí começa o tempo Da era cristã Ano zero Ano um Ano dois Ano três E assim por diante Nós estamos No nosso século Vinte e um Então nós estamos Numa contagem agora Que é pra frente Mas antes de Cristo A contagem É pra trás Então Aqui fala Que quatrocentos e oitenta e três anos Teriam de se passar Entre a ordem Para se restaurar a cidade de Jerusalém Até ao Messias Então se você pegar Esses quatrocentos e oitenta e três anos E voltar no tempo Para o início da era cristã Vai ultrapassar o ano zero Avançar E vai até o ano vinte e sete Da nossa era O ano vinte e sete Da nossa era E aqui está dizendo Que o Messias Iria estar na terra No final desse prazo O que deu na contagem O ano vinte e sete Da era cristã Você deve ter ganhado O livro Jesus Não ganhou? Quem ganhou o livro Jesus aí? Aqui tem uma explicação Na página treze Sobre as datas Aqui apresentadas Eu quero que você leia isso em casa Para entender Você vai entender O calendário gregoriano Tem um erro Um erro grave Né? Isso já é reconhecido Inclusive pelo Vaticano O mundo todo Sabe disso Portanto Jesus não nasceu No ano zero Da era cristã Ele nasceu Pelo menos Uns seis anos antes Você sabe Que Jesus Cristo Morreu Aos trinta e três Anos de idade Não é isso? Você sabe Que Jesus Cristo Pregou nessa terra Durante três anos E meio Começou a pregar Quando tinha trinta anos De idade Então você vai ter Que Jesus Cristo Começa o seu ministério No ano Vinte e sete Da nossa era Lendo esse livro Você vai compreender Essa questão do cálculo Mas você vê Deus Já sabia Que o calendário Gregoriano Que é o calendário Ocidental Nosso calendário Está errado Está defasado Em pelo menos Seis anos Porém a profecia De Daniel Que foi Escrita Muitos anos Antes da era cristã Ignorou totalmente Esse erro De cálculo Do calendário Gregoriano E pôs a data Correta Olha aqui O Messias Ele começa a pregar Justamente No ano Vinte e sete Dessa era Batendo Com a revelação Que Gabriel Está falando Aqui Pro profeta Daniel E aqui Diz o seguinte Que isso seria Feito Com muita Dificuldade Debaixo de Tranqueiras Tempos Angustiosos Por quê? Porque no tempo Do Messias A nação De Israel Estava dominada Pelo Império Romano E os tempos Eram angustiosos E depois Das sessenta e duas Semanas Será tirado O Messias E não será mais Quer dizer O Messias Foi tirado Marcou-se O tempo Que ele iria Começar A trabalhar Nesta terra E já profetizou Que depois Ele seria tirado E Jesus Cristo Foi tirado Deste mundo Eu quero que você Vá comigo No livro Do profeta Isaías Capítulo 53 Vamos ler Aqui o versículo Oito Da opressão E do juízo Foi tirado Messias Foi tirado E é interessante Que Isaías Profetiza isso Cerca de setecentos Anos Antes da era Atual Da opressão E do juízo Foi tirado E quem Contará O tempo Da sua vida Porquanto Foi cortado Da terra Dos viventes E pela transgressão Do meu povo Foi ele Atingido E puseram A sua sepultura Com os ímpios E com o rico Na sua morte Porquanto Nunca fez injustiça Nem houve engano Na sua boca Todavia O Senhor Agradou O moelo Fazendo-o Enfermar Quando a sua alma Se puser Por expiação Do pecado O que é que Gabriel Estava mostrando Para Daniel O tempo Em que Haveria um pagamento Pela expiação Do nosso pecado E o pecado Teria um fim Profeta Isaías Está Recebendo a mesma Revelação E aqui diz Quando a sua alma Se puser Por expiação Do pecado Verá a sua posteridade E prolongará Os dias E o bom prazer Do Senhor Prosperará Na sua mão Então o Messias Foi tirado Volte para o profeta Daniel O povo Do príncipe Que há de vir Destruirá a cidade E o santuário E o seu fim Será com uma inundação E até o fim Haverá guerra O povo do príncipe Era o povo romano Que estava lá O império romano Significa então Que o anticristo Ele tem um reino E o seu reino Está em Roma O seu império É em Roma O império do anticristo É em Roma E aqui foi profetizado Por Gabriel Que o povo do príncipe Que há de vir Destruirá a cidade E o santuário Roma No ano 70 Da era cristã Cercou Jerusalém Sitiou a cidade E destruiu Tudo Completamente Jesus Cristo Naquele tempo Antes da destruição De Jerusalém Antes de se cumprir Esta profecia Aqui Que Gabriel Está revelando Para Daniel Jesus Cristo Profetizou A destruição De Jerusalém E eu quero que você vá comigo Em Lucas capítulo 21 Versículo 20 Jesus falou assim Isso antes da cruz Mas quando Virdes Jerusalém Cercada De exércitos Sabem então Que é chegada A sua desolação Então os que estiverem Na judéia Que fujam Para os montes Os que estiverem No meio da cidade Que saiam E os que estiverem Nos campos Que não entrem Nela Porque dias de vingança São estes Para que se compram Todas as coisas Que estão escritas Mas Ai das grávidas E das que criarem Naqueles dias Porque haverá Grande aflição Na terra E ira Sobre este povo E cairão A fio de espada E para todas As nações Serão levados Cativos E Jerusalém Será pisada Pelos gentios Até que os tempos Dos gentios Se completem Então no ano 70 Da era cristã General Tito Sitiou Jerusalém E depois de um cerco Prolongado Acabou conquistando A cidade E destruiu tudo Inclusive o templo Não ficou pedra Sobre pedra Conforme Jesus Cristo Tinha profetizado Não sobrou nada Da cidade Nada E o povo Foi disperso É isso que eu quero Que você veja aqui embaixo Eu acabei de ler Para você E cairão A fio de espada E para todas As nações Serão levados Cativos No ano 70 Da era cristã Quando houve A destruição De Jerusalém O povo De Israel Os descendentes De Abraão Os que não foram mortos Foram dispersos Para todos Os países Do mundo E a terra Lá Ficou Deserta E possuída Pelos gentios Isto é Pelos não judeus Pelos estrangeiros No caso O exército romano Jerusalém É uma cidade Destruída E redificada Sobre suas próprias ruínas E há muitas ruínas Ali embaixo Hoje Quando você visita Jerusalém Você não tem a Jerusalém Dos tempos De Jesus Porque a Jerusalém Dos tempos De Jesus Está no subsolo Porque construíram Em cima Dos escombros Não ficou pedra Sobre pedra E o povo judeu E o povo judeu Foi espalhado Para todas as nações Da terra Conforme Jesus Cristo Tinha profetizado E assim ficou Durante séculos Jerusalém Foi conquistada Pelo império romano Depois Foi conquistada Pelos muçulmanos Pelos turcos Pelos britânicos Muitos povos Já se apoderaram De Jerusalém Os gregos Os persas E assim por diante Mas aquilo Ficou uma desolação Só Por que Tudo isso Aconteceu Com Israel E com Jerusalém Por que causa Jesus Cristo Nesta ocasião Quando profetizava Ele chorou Ele chorou Ele disse Jerusalém Jerusalém Que matas Os profetas E apedrejas Os que te são enviados Quantas vezes Quis eu Ajuntar os teus filhos Como a galinha Junta os pintinhos Debaixo de suas asas E tu não quiseste Mas agora Tua casa Ficará deserta Porque não Conheceste O tempo Da tua visitação Se Jerusalém Tivesse recebido Jesus Como rei Nada disso Teria acontecido Mas eles Derramaram O sangue Do próprio Deus Na cidade Santa E é por causa Desse derramamento De sangue Que todas Estas coisas Sobrevieram Sobre aquele povo Inclusive no julgamento De Jesus Quando Pilatos Começou a lavar As mãos E dizer Eu estou livre Do sangue Deste justo Todos gritaram O seu sangue Caia sobre nós E sobre os nossos filhos Eles mesmos Pediram Que todo esse mal Lhes sobreviesse E o mal Estava profetizado E viria Por causa do sangue Derramado Então agora vamos lá Em Ezequiel Capítulo 36 Versículo 18 Profeta Ezequiel Capítulo 36 Versículo 18 Deus falando Derramei pois o meu furor Sobre eles Por causa do sangue Que derramaram Sobre a terra E dos seus ídolos Com que a contaminaram E os espalhei Entre as nações E foram espalhados Pelas terras Conforme os seus caminhos E conforme os seus feitos Eu os julguei E chegando as nações Para onde foram Profanaram o meu santo nome Pois se dizia deles Estes São o povo do Senhor E saíram da sua terra Depois que os judeus Saíram de Jerusalém No ano 70 Da era cristã E foram espalhados Pelo mundo Levantou-se Contra os descendentes De Abraão Um ódio mundial E eles passaram A ser perseguidos Em todo o mundo Perseguidos Como nunca Tinham sido Perseguidos antes E tudo isso Estava profetizado Também aqui em Ezequiel Por causa Do sangue Derramado Mas Deus diz assim No versículo 21 Mas eu Os poupei Por amor Do meu santo nome Que a casa de Israel Profanou entre as nações Para onde foi O mundo Falava mal Do Deus De Israel Por causa Dos descendentes De Abraão Por causa Do que eles fizeram Deus Deus acabou sendo Blasfemado Entre os povos Versículo 22 Diz e portanto A casa de Israel Assim diz o Senhor Yavé Não é por vosso Respeito Que eu faço isto Ó casa de Israel Mas pelo meu santo nome Que profanaste Entre as nações Para onde vós Fostes E eu santificarei O meu grande nome Que foi profanado Entre as nações O qual profanastes No meio delas E as nações Saberão Que eu sou o Senhor Diz o Senhor Yavé Quando eu for Santificado Aos seus olhos E aí Deus faz Uma profecia No versículo 24 E vos tomarei Dentre as nações E vos congregarei De todos os países E vos trarei Para a vossa terra Eu estava dizendo Eu espalhei Mas um dia Eu vou trazer vocês De volta Ainda no profeta Ezequiel Capítulo 34 Versículo 11 Porque assim Diz o Senhor Yavé Eis que eu Eu mesmo Procurarei As minhas ovelhas E as buscarei Como o pastor Busca o seu rebanho No dia em que está No meio das suas ovelhas Dispersas Assim buscarei As minhas ovelhas E as farei voltar De todos os lugares Por onde andam Espalhadas Do dia De nuvens E de escuridão E as tirarei Dos povos E as farei Vir dos diversos países E as trarei A sua terra E as apacentarei Nos montes De Israel Junto às correntes E em todas as habitações Da terra Em bons pastos As apacentarei E nos altos montes De Israel Será a sua malhada Ali se deitarão Numa boa malhada E pastarão Em pastos gordos Nos montes De Israel Eu apacentarei As minhas ovelhas E eu as farei Repousar Diz o Senhor Yavé Então Deus Está profetizando Que depois De tudo Que aconteceu Um dia Ele iria Pessoalmente Criar um movimento Mundial Para trazer De volta As suas ovelhas Agora Você vai ver Uma revelação Impressionante Sobre isso E muito atual No livro Do profeta Isaías Capítulo 60 Versículo 8 É muito impressionante O que nós vamos ler agora Aliás eu vou ler Desde o versículo 1 Para você entender O contexto Isaías Capítulo 60 Levanta-te Resplandece Porque já vem A tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo Sobre ti Porque eis que As trevas Cobriram a terra E a escuridão Os povos Mas sobre ti O Senhor Virá surgindo E a sua glória Se verá sobre ti E as nações Caminharão A tua luz E os reis Ao resplendor Que te nasceu Levanta Em redor Os olhos E vê Todos estes Já se ajuntaram E vem a ti Teus filhos Virão de longe E tuas filhas Se criarão Ao teu lado Então o verás E serás iluminado E o teu coração Estremecerá E se alargará Porque a abundância Do mar Se tornará a ti E as riquezas Das nações A ti virão A multidão De camelos Te cobrirá Os dromedários De Midian E Efa Todos virão De Sabá Ouro e incenso Trarão E publicarão Os louvores Do Senhor Todas as ovelhas De Kedar Se congregarão Junto a ti E os carneiros De Nebaiote Te servirão Com agrado Subirão ao meu altar E eu glorificarei A casa da minha glória Agora vê o versículo 8 Quem são estes Que vêm voando Como nuvens E como pombas As suas janelas Como que Um profeta Que viveu Há 2700 anos atrás Aproximadamente Escreve Esta pergunta No meio da profecia Porque ele está tendo Uma visão Deus falou Que iria trazer O seu povo De volta De todos os países Da terra E ele tem uma visão E ele diz Quem são estes Que estão vindo De todas as partes Voando nas nuvens E parecem pombas Nas janelas O que que ele está Descrevendo Como é que ele poderia Descrever Um avião Se ele nunca Tinha visto Um avião Ele só está vendo Aquilo voando E pessoas Nas janelas Olhando E ele diz Parecem pombas Que estão olhando Pela janela E eles vêm voando Quem são estes? Quem são estes Que vem voando Como nuvens E como pombas As suas janelas? Certamente as ilhas Me aguardarão E primeiro Os navios De Tarsis Para trazer Teus filhos De longe Olha cá Antes do avião Os navios Primeiro os navios De Tarsis Primeiro os navios Antes Dos aviões Iriam trazer O povo De 1945 Quando acabou A segunda guerra Mundial E cerca de 6 milhões De judeus Foram vitimados Pelo nazismo Os que sobreviveram E voltaram Para a Europa Eram mortos Morriam também De fome De doenças Porque todo mundo Desprezava o povo judeu Mas Houve gente Movida pelo Espírito De Deus Resolveu pegar Uma quantidade De 70 mil Judeus Sobreviventes Da segunda guerra Mundial Que eram Famélicos Magérrimos Doentes E resolveram Colocar em Dez navios Velhos E trazer 70 mil Clandestinos De volta A terra santa De 1945 A 1948 Estes dez Navios Velhos Antes dos aviões Primeiros navios De Tarsis Começaram a trazer Na surdina Em oculto Aqueles sobreviventes Judeus E por que eles Traziam em oculto Porque na época A palestina Estava dominada Pela Grã-Bretanha E a Inglaterra Tinha feito Um bloqueio Naval Para impedir O acesso A terra santa Mas estes dez Dez navios Velhos De uma maneira Sobrenatural Conseguiram Furar o bloqueio Naval britânico E introduzir Esses Sobreviventes De volta A uma terra Que até então Estava totalmente Desolada E pisada Pelos gentios Pelos estrangeiros Então eles voltam Então leia comigo De novo Para a gente entender Vamos ler o versículo Oito E o nove Outra vez Quem são estes Que vem voando Como nuvens E como pombas As suas janelas Certamente as ilhas Me aguardarão E primeiro Os navios De Tarsis Para trazer Teus filhos De longe A sua prata E o seu ouro Com eles Na santificação Do nome Do Senhor Teu Deus E do Santo De Israel Por quanto Te glorificou Eles começaram A voltar Para a terra Prometida Começou a se Cumprir a profecia E desde 1948 Israel Passou a viver Um repovoamento Quando os primeiros Judeus chegaram ali As nações Árabes Imediatamente Atacaram Aqueles colonos Israelenses E por milagre Do século XX Milagres Que você só vê No antigo testamento Aqueles colonos Despreparados Famélicos Doentes Venceram Todas as nações Árabes Em volta E até hoje Vive Em estado De guerra O que foi Que eu li Para você Aqui no profeta Daniel Vamos retornar lá Eu li no versículo 26 E depois Das 62 semanas Será tirado Messias E não será mais E o povo Do príncipe Que há de vir Destruirá a cidade E o santuário Se o fim Será com inundação E até o fim Haverá guerra Estão determinadas As solações Israel É um país Que vive Em estado De guerra Sair de Israel É relativamente fácil Entrar É muito difícil As pessoas Que vão conosco Todos os anos Para Israel Sabem disso A gente vai sair De Israel Para ir para o Egito É tranquilo Mas quando a gente Volta do Egito Para retornar A Israel O exército De Israel Revista Tudo Pode ser Uma senhorinha De 90 anos Eles não querem saber Toda sua bagagem É revistada E se eles Desconfiarem De qualquer pessoa A pessoa Fica horas Lá Num desses anos Que eu fui Para Israel Tinha um pastor De outra igreja Na nossa caravana E ele estava Com uma camiseta Escrito em alemão Não sei o que estava Escrito em alemão Ali Mas Com certeza Aquilo não agradou O exército De Israel E mesmo depois De ele explicar Que ele era um pastor Brasileiro E a gente falar Que ele era um pastor De Minas Gerais Ele ficou trancado Numa sala E foi interrogado Durante quatro horas Por fim Mandaram ele tirar Toda a roupa Foi um interrogatório Tão terrível Uma pesquisa Tão Tão cruel Para ver se ele tinha Qualquer coisa no corpo Que esse pastor Fez xixi No chão E tanto medo Que ele ficou Sabe por quê? Porque Israel Até hoje É um país Que está em guerra É o exército Mais poderoso Do mundo É o exército Mais bem preparado Do planeta As mulheres Ali servem O exército Com 18 anos Elas tem de ficar Dois anos Se dedicando Ao exército Sabem lutar Manejar armas Tudo E os rapazes Com 18 anos São obrigados A servir Três anos E depois Que terminam Os três anos Eles nunca São considerados Reservistas Como nós Aqui no Brasil Porque eles estão Sempre preparados Para a guerra Porque até o fim Haverá guerra Esta é a palavra Tudo está se cumprindo Naquela parte do mundo E eu vi Em Israel O cumprimento Desta palavra Onde Deus Prometia Trazer os filhos De longe Esta última vez Quando nós chegamos No aeroporto De Tel Aviv Eu pensei Que eu estava Na rodoviária Do Tietê Pensei Que eu estava Na praça da Sé Na hora do Rush Eu nunca vi Tanta gente Nesse aeroporto Todos os judeus Que estão voltando Do mundo inteiro No dia seguinte Nós fomos Para o nosso Primeiro Passeio cultural O museu Onde os cristãos Ajudaram os judeus Não estou falando De Roma não Porque Roma Matou tantos judeus Como Hitler Matou também Estou falando De cristãos Verdadeiros Um museu Dedicado aos cristãos Do mundo Que ajudaram Os descendentes De Abraão E quando nós Fomos para este museu Falei Que congestionamento É esse em Jerusalém E todas as vezes Que nós nos locomovemos Em Jerusalém Em Israel Congestionamento Sabe por que? Está todo mundo Do mundo inteiro Judeus do mundo inteiro Estão em pleno Cumprimento Desta profecia Alguma coisa Está para acontecer Uma coisa muito séria Está para acontecer Eu tenho uma matéria Aqui da revista Veja Que quando eu li Eu fiquei Abismado Passagem de ida Para Tel Aviv Judeus franceses Estão Saindo da França Porque não se sentem Mais seguros Depois do ataque Aquele jornal Charlie Depois do ataque A Museus E restaurantes E restaurantes Judeus Eles estão dizendo Que não podem mais Sair na rua Em plena França A França Que é um país Democrático E tem como lema Da sua revolução Fraternidade Igualdade Igualdade E liberdade Os judeus lá Não são tratados Desse jeito Basta usar Um kippak Aquele chapéuzinho Típico de judeu Para as pessoas Serem cuspidas Na rua Maltratadas E perseguidas Enquanto isso O islamismo Está proliferando Em toda a França Eles estão sendo Brutalmente humilhados E perseguidos Parece até O prenúncio De uma guerra Então eles estão Preferindo sair Da França Deixando tudo Para trás E estão retornando Para a terra Prometida E sabe porque Que eles estão Voltando para lá Eles não sabem Mas é para cumprir Esta palavra de Deus Esta palavra Que nunca falha E isso está acontecendo Na Inglaterra Está acontecendo Na Dinamarca Está acontecendo Na Holanda Está acontecendo Em todos os países Da Europa Os judeus Do mundo inteiro Estão saindo Dos países E retornando Para a terra Prometida Porque Deus Prometeu Que iria restaurar A glória De Israel Então eles estão Voltando Sabe qual é o argumento Das pessoas Entrevistadas Aqui pela revista Por que que vocês Estão voltando Eles dizem Porque Israel Hoje é o país Mais seguro Do mundo E é mesmo Eu garanto Para você Depois que você Entra em Israel Você pode descansar Você pode ficar Tranquilo Tranquila Não precisa ter medo De mais nada Porque Israel É o país Mais seguro Do mundo Os judeus Que antes Não se sentiam Seguros Na terra prometida Agora eles estão Inseguros No mundo todo Por causa Do estado islâmico E o estado islâmico É radical Mas ele segue A doutrina De Maomé E mesmo Os muçulmanos Que nós podemos dizer São mais Tranquilos Se eles seguirem O Alcorão Maomé diz Matem todos Que não são muçulmanos E eles levam isso Ao pé da letra Nesses países Dominados pelo islã Os cristãos Estão sendo assassinados Judeus então Nem se fala A Arábia Saudita Que parece um país moderno Tenta abrir uma bíblia Na Arábia Saudita Tenta falar De outra pessoa Que não seja Maomé Lá Na Arábia Saudita Ou em qualquer país muçulmano Mesmo Os Muçulmanos Que não são tão radicais Na verdade Não fazem trégua Ou você se torna muçulmano Ou você morre Esse é o fim É o fim Ou seja O islã Se multiplicou No planeta inteiro Está infiltrado Em todo o mundo E está radicalizando E eles estão Determinados A dominar o mundo Já estão dominando A Europa E a Europa Democrática E banana Não faz absolutamente nada Vai dando liberdade 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 E eles vão aprontando Cada vez mais Porque O muçulmano Ele pode ter Dez esposas E com cada esposa Ele faz dez filhos O judeu E o cristão Coitado de nós Só pode ter uma mulher E cada um de nós Falar um filho Está bom Dois no máximo Sabe o que vai acontecer? Vai ter mais muçulmano Do que chinês No planeta Mais do quinte anos Não vai demorar muito Mas a quantidade Que eles já se multiplicaram É suficiente Para iniciar Iniciar uma perseguição Que vai dar causa Aquela guerra Que está profetizada Há muito tempo Na palavra de Deus Jesus profetizou Jesus disse Vai chegar um tempo Em que muitos Vos matarão E julgará Estar prestando Um serviço Para Deus O Deus deles É Allah A palavra Allah Quer dizer Deus E eles matam mesmo Eles matam Porque acham Que estão fazendo Um serviço Para Deus Esse é o cenário Amados Vimos Em Israel O mar morto Que está morto Há milhares de anos Num processo De ressurreição O mar morto Está num processo De vida Por que que o mar morto Tem que mudar E deixar de ser O mar morto Para se tornar Um mar de vida Porque alguma coisa Está para acontecer No planeta Guerras Rumores de guerras Pestes Fomes Terremotos Em vários lugares Desamor Violência O mundo De pernas Para o ar Todos os valores Da palavra de Deus Estão sendo Subjugados Desprezados Tudo que a palavra De Deus Estabelece Para a sociedade Seja ela De qual credo For Os costumes Estão sendo Subvertidos E o judiciário Está aprovando Tudo Os nossos Congressistas E também os Congressistas Do mundo todo Estão aprovando Tudo Neste momento Pode-se Tudo Tudo é permitido Legalizem Todas as drogas Pratiquem o que quiserem Façam as uniões Que quiserem E as leis Cada vez Mais relaxadas O mundo está De perna Para o ar As pessoas Estão sendo Assassinadas E mortas A impunidade É total Miséria Caristia Inflação Superpopulação Confusão Espiritual Egoísmo Culto ao corpo Vaidade Essa é a sociedade Mais materialista De todos os tempos Esta é A sociedade Mais vaidosa De todos os tempos A humanidade Está preocupada Só com a dieta Só com o exercício Com a academia Com o corpo E as pessoas Esqueceram O mais importante Que é a alma É o espírito Igrejas Na Europa Estão vazias Ou então Virando discotecas Ou bares Danceterias Igrejas Vazias No mundo todo Mas eu louvo A Deus Por aquilo Que está acontecendo Aqui no Brasil Porque nós podemos dizer O verdadeiro Avivamento Está acontecendo Neste tempo E o Brasil Hoje é responsável Pela evangelização Do mundo O mundo Se esqueceu De Deus Mas os adeptos De Maomé Não E eles estão Cada vez mais Radicalizados O que está Para acontecer Nesse planeta Guerras E rumores E guerras Israel Que é um país Como eu te disse Menor do que o estado De Sergipe E eu estou falando Do menor estado Do Brasil Israel é menor Do que Sergipe Uma boa parte De Israel É pedra e areia Só o norte Que é mais fértil Um país minúsculo Com tanta atenção Da terra Um lugar De conflitos Permanentes Lá está Jerusalém A cidade Do nosso rei A cidade Do grande rei Coisas Estão Para acontecer Nesse planeta E mesmo Dentro De Israel Ninguém Se dá Conta Estamos Vivendo Um período Crítico Igreja Escute Você que ama A palavra de Deus Você que Hoje Tem que levantar As mãos aos céus E dizer Eu sou brasileiro Graças a Deus Nossos políticos Não prestam Nosso sistema É corrompido Mas eu não digo Todos os políticos Há os que se salvam Quem sabe Quem sabe Um entrará no céu Ou dois Não são todos Mas mesmo Com todos Os problemas Do nosso país Mesmo com todas As dificuldades Da nossa nação Você que está aqui Hoje Ouvindo esta palavra Você é bem Aventurado Bem aventurada Porque você pode Vir para a casa De Deus Pode aplaudir E glorificar O nome do Senhor Você pode Falar de Jesus Cristo Para quem você quiser Você pode Pregar no rádio Na televisão Você pode Pregar na praça No trem Na estação No metrô Você pode Carregar a tua Bíblia Sem ser apedrejado Sem ser morto Você pode Falar Eu sou cristão Eu sou de Jesus Cristo Nós somos um povo Privilegiado Nesse mundo Conturbado Mas nós não podemos Nos esquecer De que alguma coisa Está para acontecer Alguma coisa Muito séria Está para acontecer Os judeus Voltando Para Israel Sabe o que a mídia Está chamando Esse fenômeno O mais novo Êxodo O mais Novo Êxodo É um novo Êxodo De todas as nações Pessoas estão indo De avião Estão indo De navio Estão indo De todos os modos Para aquela terra Porque hoje Ali é considerado O lugar mais seguro Do planeta Deus está fazendo Esse movimento Mas há uma outra Profecia Sobre isto Que eles não sabem Poucos sabem Quero que você vá comigo Na primeira carta Aos Tessalonicenses Primeira carta Aos Tessalonicenses Já já vou terminar Esta mensagem Primeira carta Aos Tessalonicenses Capítulo 5 Eu vou ler Desde o versículo Primeiro Escute Mas irmãos Acerca dos tempos E das estações Não necessitais Que se vos escreva Porque vós mesmos Sabeis muito bem Que o dia do Senhor Virá Como ladrão de noite É isto que está Para acontecer O dia do Senhor Virá Como ladrão De noite Algum ladrão Avisa que vai assaltar Ladrão diz para você Esta noite Eu vou assaltar A tua casa Está bom As três da manhã É assim que o ladrão faz Ou ele te pega De surpresa Você ainda Deitado na tua cama Leva o maior susto Graças a Deus Nunca entrou um ladrão Na minha casa Mas eu fico imaginando Já pensou Você deitado Na sua cama E um ladrão Te acorda Com uma arma Na cabeça Coração dispara Não dispara Ladrão não avisa Que ele vai assaltar A tua casa Ó Não sei se o ladrão Vai assaltar Esta noite A tua casa Ou se vai ser Amanhã à noite Você consegue ficar acordado Acordado a noite inteira Para vigiar tua casa Não dá né Se o ladrão chegar Chegou É verdade ou não é Assim vai ser A vinda de Jesus Porque vós mesmo Sabês muito bem Que o dia do Senhor Virá como ladrão de noite Agora escute Sobre a questão De judeus do mundo inteiro Estarem voltando Para Israel Esse êxodo Deste século Sobre eles falarem Que Israel É hoje O país Mais seguro Do planeta E é mesmo E é mesmo Te garanto Te garanto Que Israel É mesmo hoje O país mais seguro Do mundo Mais seguro Que os Estados Unidos Te garanto Mesmo rodeado De inimigos Israel é hoje O país mais seguro Do mundo Lá O judeu Pode ficar sossegado Pode criar a família Pode projetar Fazer planos Casar Se dar em casamento Fazer festas Viver Viver Planejar Construir Edificar Mas aqui diz assim No versículo 3 A profecia Pois que Quando disserem A paz E segurança Então lhes sobrevirá Repentina destruição Como as dores de parto Aquela que está grávida E de modo Nenhum Escaparão Sabe por que Não escaparão? Porque Ao norte Tem o Líbano E a Síria E a Síria Está cheia De armas químicas Apontadas Para Israel O Hezbollah E outros grupos Islâmicos Tem armas No Líbano Para atacar Israel A Jordânia Do lado direito Faz divisa Com Israel Mas hoje vive uma paz Um acordo de paz Porém No momento da guerra Do ataque A Jordânia É um país árabe A Jordânia Ficará do lado árabe Embaixo tem O Egito Que faz fronteira Com Israel Do lado está A Pérsia Que é o Irã Hoje E do outro lado está A Babilônia Que é o Iraque Hoje Israel Está cercado Por países inimigos Com armas poderosas Apontadas E todos eles Querem A extinção De Israel Eles não querem Acordo de paz Israel Tenta tudo Para viver em paz Com seus vizinhos Pegou a cidade De Belém Onde nasceu Davi E nasceu Jesus E disse Para os palestinos Se a gente Der Belém Para vocês Vocês param De jogar bomba Na gente Sim Coisa nenhuma Tem a faixa Todos os mísseis A profecia O que está Está vivendo Entregue a vida Entregue a vida vai chegar o momento que a gente vai estar com ele lá em cima naquela festa, aí Jesus vai mostrar para a gente e vai dizer, a festa acabou, já comemoramos a vitória, me aventurados e santos aqueles que venceram, mas agora eu tenho que olhar para Israel e para os descendentes de Abraão, Abraão meu amigo, eu sou judeu, eu nasci como judeu, Jesus é judeu, eu tenho que olhar pelos meus irmãos israelitas que estão lá, e quando Jesus mostrar, nós poderemos ver de lá de cima, bombas caindo no território de Israel, bombas, bombas, destruição, parece que o fim chegou, lá na terra, esse povo que hoje está se refugiando em Israel, escutando as bombas, vendo a destruição iminente, eles irão clamar, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor Iavé, socorre o teu povo, eles vão pedir pela presença de Iavé, mas quando o céu se abrir e o socorro vier, eles verão que Iavé é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá montado num cavalo branco, tão diferente daquele Jesus que entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, aqui na terra ele veio num jumentinho, em Jerusalém ele entrou num jumentinho, mas naquele dia, ele virá montado num cavalo branco, e com todos os seus exércitos do céu, e nós, e nós, os salvos, os lavados, os ganhidos, juntamente com o Senhor, esse dia está chegando, eu estou aqui, eu estou aqui esperando, estou esperando, oro, oro, leio a palavra, busco a presença do Senhor, Senhor, porque eu sei, que aquele dia está próximo, eu tenho que ouvir a trombeta soar, você tem que ouvir a trombeta soar, para você ouvir a trombeta soar, os teus ouvidos tem de estar purificados pelo sangue de Jesus, você tem de ter ouvidos espirituais, e não ouvidos carnais, você tem que consagrar o teu ouvido, não para as coisas do mundo, não para as músicas do mundo, não para as piadas do mundo, não para as sujeiras do mundo, mas consagrar o teu ouvido, primeiramente, para ouvir a palavra de Deus, e com o ouvido, e com o ouvido espiritual, você escutar a trombeta que vai soar, se você estiver servindo ao Senhor, mesmo dormindo, você escutará a trombeta soar, eu não posso vigiar a minha casa a noite inteira, para o ladrão não entrar, chega uma hora eu pego no sono, mas Jesus virá como ladrão de noite, eu poderei estar dormindo, mas o meu ouvido é espiritual, poderia estar vencido pelo cansaço, mas eu vou escutar, ainda que seja dormindo, eu vou ouvir a trombeta soar, e virá uma alegria tão grande em mim, virá uma alegria tão grande em você, que antes que você diga Glória a Deus, você já estará na presença do Senhor Jesus, nas nuvens dos céus, antes que você pense, vou levantar da cama, você estará em alta velocidade, se encontrando com Jesus nos ares, esse dia está chegando, o que mais você quer esperar, ou adiar, por que você continua vivendo no mundo, fazendo as coisas que você está fazendo, sabendo que o tempo está tão próximo, por que você vai continuar afastado, afastada da casa do teu pai, por que você vai continuar dividido entre dois caminhos, por que você vai continuar levando a vida como você está levando, sabendo que estes tempos são trabalhosos e difíceis, que é hora de vigiar e orar, toda a igreja fique de pé, hoje, hoje meu querido, hoje minha querida, foi o encontro que Deus marcou, para você se prostrar aos pés dele, e dizer, eu creio, que no ano 27 desta era, o Senhor veio a este mundo, e fez o pagamento definitivo, por todos os pecados, eu creio que o Senhor ofereceu o seu sangue puro e carmesim, para acabar, por uma vez, de uma vez por todas, com os meus pecados, por um fim nos meus pecados, eu creio que o Senhor fez esta obra de expiação, eu creio que o Senhor foi tirado, sua vida foi tirada, mas a morte não pôde te deter, nem o inferno te consumir, eu creio que o Senhor ressuscitou, creio que o Senhor subiu aos céus, foi preparar lugar, e o Senhor disse, quando estiver tudo pronto, eu vou voltar para te buscar, eu creio que o Senhor este dia está chegando, eu quero te servir, hoje, foi o encontro que Deus marcou, para você se lançar aos pés de Jesus, pedir perdão, por todos os pecados e dizer, Senhor, a partir de hoje, eu vou te amar e te servir, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e com todas as minhas forças, mas se você, quiser ignorar essa oportunidade, eu choro muito por você, Deus sofre muito por você, Deus sofre muito por tua causa, por isso que quando um pecador se arrepende, Jesus disse que tem festa nos céus, os anjos de Deus cantam e dançam, a alegria na sala do trono, mas se você virar as costas, vai escorrer uma lágrima na face do Pai, como eu queria que esse meu filho, viesse para mim, como eu gostaria que esse filho me ouvisse, que essa filha me ouvisse, se você não vier Deus, vai lamentar muito, mas se você vier, ah, que alegria que será, que alegria, está com você agora a decisão, Jesus disse, vigiai e orai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor, temos de orar e vigiar, olhem todos para mim, você ouviu a palavra, esta palavra não falha, aquele que prometeu que voltará, ele vai voltar, ele não falha, então eu pergunto, quem aqui quer receber Jesus Cristo, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer, erga a mão direita assim, o mais alto que puder, o mais alto que puder, faz esse sinal, faz esse sinal lá para a glória, chacoalha a tua mão e fala, eu quero, eu quero, eu quero, oh glória, todos que ergueram as mãos, em nome de Jesus, saiam dos seus lugares, peçam licença para a multidão, e venham aqui para frente, igreja, vamos nos alegrar, vamos aplaudir, vamos glorificar, porque nesta hora também os anjos de Deus estão cantando, estão glorificando, estão dançando, está tendo festa no céu, por cada viva que está chegando aqui na frente agora, vamos aplaudir mais igreja, olha quanta gente que está vindo, vamos glorificar mais, vamos aplaudir mais igreja, olha que coisa linda, oh glória, vamos aplaudir, oh glória, isso venha, 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 filho pródigo, filha pródiga, você já conhece a palavra, vai continuar aí no seu lugar, você vai ficar para a grande tribulação, filho pródigo, filha pródiga, vem aqui para frente em nome de Jesus, vem já, sai do teu lugar e vem já, você que está sem igreja, vem já, você que faz tempo que não toma a santa ceia, vem já, você que está afastado, afastada, vem já, escape, 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 enquanto é tempo, corra, 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 enquanto é tempo, vamos aplaudir, vamos aplaudir e glorificar, olha quantos filhos pródigos voltando para a casa do pai, oh glória, oh glória, está vindo mais, está vindo um monte, Jesus está vantando mesmo igreja, o Espírito de Deus está se derramando na terra, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu quero chamar só mais um tipo de pessoa, você que está fraco, fraca na fé, e vacilando, está sem forças, não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ir à igreja, faz tempo que não jejua, faz tempo que não estuda a palavra, nós temos um curso de teologia grátis e profundo, por que você não faz? Você está fraco, fraca, eu sei que isto é um sinal dos últimos dias também, porque Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, teu amor está esfriando, você anda vendo tanta coisa errada nesse mundo, teu amor está esfriando, mas você não pode desistir, a palavra de Deus diz assim, o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor, Deus não tem prazer em quem desiste, você não pode desistir, justo agora, justo agora, nadou, 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 agora que está chegando na praia, quer voltar para o alto mar, vai morrer afogado, afogada, você que está fraco, fraca na fé e reconhece isso, precisa de ajuda, pastor, eu preciso de um renovo espiritual, eu preciso voltar a sentir aquela alegria do primeiro amor, então saia do teu lugar, vem aqui para frente, vem para cá, nós vamos orar, você vai ser renovado, vai ser renovada, vem para cá, você que faz tempo que não fala línguas estranhas, vem para cá, aliás, não perca a reunião de quarta-feira, você que precisa de renovo do Espírito Santo, venha, venha, vamos aplaudir a igreja, Enquanto essas pessoas estão vindo, quero falar com você que está assistindo esta mensagem, na TV, no Youtube, ou então algum pregador do telhado, copiou o DVD e disse, assista isso aqui, e te deu este DVD, olha só, você ouviu uma palavra, e foi te buscar aí aonde você está, você precisa decidir, mudar de vida, quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, se ajoelha aí ao lado do teu televisor, ou ao lado do teu computador, quero falar com você que está nos ouvindo no seu veículo, você que está nos ouvindo dentro do trem, do comboio, do metrô, da lotação, da van, está nos ouvindo no celular, no Alckmin, está nos ouvindo no radinho, você que está nos escutando aí pelo aplicativo dos pregadores do telhado, você que está escutando esta mensagem a distância, inclusive em outro país, Jesus te levou esta palavra, o Senhor falou contigo, te mostrou o que está para acontecer, não é hora de vacilar, o dia é hoje, a hora é esta, quero entregar a vida para Jesus, eu sei que não dá para se ajoelhar, aonde você está, eu sei que não dá, você está dirigindo, está em trânsito, tem gente me ouvindo agora, enquanto corre na academia, na esteira, está ouvindo aí, com fone de ouvido, quero entregar a vida para Jesus, faça um sinal, coloque a mão direita sobre o teu coração, nós vamos orar já já, você que está ouvindo pelo rádio, pelo computador, em casa, no trabalho, na cadeia, no hospital, é possível você se ajoelhar onde está? Ajoelhe-se, porque nós vamos fazer uma oração agora, eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai te abençoar, filhos pródigos que estão nos ouvindo a distância, procurem uma igreja, procurem uma igreja, voltem para Jesus, mas procurem uma igreja que prega realmente a palavra de Deus, onde não há misticismo, nem exploração da fé, procurem uma igreja onde não há comércio, onde Jesus é glorificado como Deus, onde a palavra é pregada para a salvação das almas, procurem uma igreja e comecem a congregar, faça isto, todos que estão me ouvindo a distância, inclusive em outros países, procurem uma igreja, estejam em comunhão, congreguem, porque Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles, você tem de congregar, volte para Jesus, vá para a casa do Pai, vou convidar cada pessoa que veio aqui para frente, para se ajoelhar diante do altar, como eu estou me ajoelhando agora, eu quero que você coloque a mão direita sobre o teu coração, e a igreja continue de pé, a igreja estenda a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada, e você que está de joelhos com a mão direita sobre o coração, estando você aqui comigo na sede nacional em São Paulo, Brasil, ou a distância, cada pessoa que está entregando a vida para Jesus, ou voltando para Jesus, olha assim comigo, meu Deus e meu Pai, a tua palavra é infalível, e sempre produz o resultado, para o qual é mandada, e a tua palavra penetrou até a divisão da minha alma e do meu espírito, entre as minhas juntas e medulas, e o Senhor discerniu com a tua palavra o meu coração, e eis-me aqui, de coração verdadeiro, de coração sincero, com os joelhos dobrados, na tua presença, e com a minha mão direita, sobre o meu coração, dizendo ao Senhor, que preciso do teu perdão, eu preciso de remissão, eu preciso de expiação, e eu creio, que o teu sacrifício, aqui na terra, foi suficiente, para pagar, a dívida, dos meus pecados, por isso, meu Senhor, eu te suplico, escreve o meu nome, no teu santo livro, e me dê agora, junto com o perdão, a certeza, da minha salvação, porque eu declaro, para o céu ouvir, para a igreja escutar, para o inferno ouvir, que Jesus Cristo, é o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno salvador, para todos sempre, amém.